Com o intuito de aproximar os alunos de jornalismo e publicidade e propaganda da Unify com o mercado de trabalho, a Jornada da Comunicação promoveu uma série de atividades. Só no primeiro dia foram oito temas diferentes. A primeira noite da Jornada da Comunicação trouxe diversas atividades entre bate-papos e oficinas práticas para os estudantes de jornalismo e publicidade. Muitos profissionais formados na Unify voltaram à instituição agora para palestrar aos estudantes. Entre esses profissionais esteve a jornalista Aline Fanelli, que bateu um papo com os alunos sobre o movimento Deixa Ela Trabalhar, que busca combater o machismo no jornalismo esportivo. É bem legal essa oportunidade de a gente falar também do movimento, porque para mim isso tudo era um mundo muito distante e agora é um mundo que eu estou nele. Então, vivenciar essas experiências, tudo que envolve o jornalismo esportivo e o papel da mulher, que cada vez mais tem mais mulheres nessa área, que é o que a gente quer, mas cada vez mais as mulheres são contestadas. No encontro, a Aline destacou que é importante entender as razões pelas quais o movimento foi criado e quais são as situações que acontecem dentro e fora do ambiente de trabalho. Eu cresci em um mundo do futebol, então muita coisa para mim é normal. Eu não conseguia diferenciar, mas hoje, graças ao movimento, a tudo que eu aprendi na profissão, a tudo que eu vivo, eu também consigo pinçar esses momentos e conseguir entender. Então, eu acho que o mais importante é isso, para as pessoas começarem a entender. E às vezes nós, no movimento, somos muito cobradas por posicionamentos em situações. Então, ou seja, a gente já está conseguindo fazer com que as pessoas abram os olhos para tudo o que acontece e realmente entendam o objetivo disso. A jornalista Raíla Mendes, também formada na Unify, e a ilustradora Alice Tiche, ensinaram um pouco da técnica do hand lettering. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre o que é o hand lettering, que é o desenho de letras, né? E vamos apresentar significado, passo a passo, explicar mais ou menos como que funciona o processo criativo do hand lettering. É muito diferente, é uma sensação estranha. É bom e, ao mesmo tempo, é uma sensação que dá muita segurança. Mas é muito bom poder voltar e voltar para ensinar alguma coisa. Não é algo que eu aprendi na faculdade, mas é algo que eu fiz ao longo da faculdade, então, para mim, é excelente. Já a oficina de Photoshop foi realizada em parceria com a Escola People. O professor Guilherme Mello trouxe um pouco das aulas sobre o uso do programa de edição de imagens que compõe o curso de design digital. O aluno vai ser capaz de simular qualquer tipo de imagem a partir de outras pequenas imagens. Vai envolver, desde a parte de corte, técnicas para fazer um recorte perfeito e tratamento para conseguir encaixar essa imagem dentro da outra com perfeição e deixar tudo muito natural. A ideia é trabalhar para atingir naturalidade com as técnicas. A proprietária da marca, a Doutora Xerri, que produz jalecos e vestuário profissional, Ana Cecília Navarro, e a equipe de marketing da marca falaram sobre empreendedorismo e o poder das redes sociais. Eu tive que aprender um pouquinho com a minha irmã, que é formada em marketing, e um pouquinho com a vida. Então, trazer isso para o pessoal que estuda isso e poder contar nossos cases, nossas histórias, é muito legal.